Hey pessoal, sejam bem-vindos a Pokémon Let's Go Pikachu! No último episódio, eu vacilei feio naquele ginásio! Eu poderia ter dado um jeito no Starmine da Missy, rapidamente com... What? Ah, o Pikachu tem um presente pra mim! Ah! Nossa, que legal, cara! Obrigado, parceiro! Digo, eu só queria mostrar a sua roupa que eu coloquei em você, mas eu acho que agora você merece uma fruta! Então, toma aí essa Raspberry, amigo! Ha! Você merece, cara! Ah, como eu ia dizendo, eu vacilei feio naquele ginásio da Missy! Eu poderia ter dado um jeito nela, e eu li isso nos comentários com Pokémon tipo Grama! E eu passei um sufoco depois que eu perdi o Pikachu, mas não tem problema! É, aprendemos com isso! E essas hardscales que eu consegui, eu só peguei uma com o Pikachu agora, mas eu peguei outras cinco lá naquela loja de bicicletas! Se você interagir com todas as coisas da loja, sem seus clientes, só as coisas, você vai conseguir... Uh! Um Venot! Aliás, Venot não! Isso daí... Isso aí eu caio! Qual é o seu problema? O nome dele é Venot! Venonat! Isso! É quase a mesma coisa! Enfim! Ahm... Enfim, é! Apenas interaja com tudo naquela loja que o vendedor vai te dar! Cinco hardscales! Não é nada tão difícil assim, é super simples! Eu só tava fazendo isso porque eu não tinha nada pra fazer! Eu queria interagir pra ver o que que acontecia! Se eu ganhava uma bicicleta! Não foi bem o que aconteceu, mas... Eu ganhei hardscales! Eu sei o que fazer com isso! Não faço a mínima ideia! Mas nós vamos descobrir com o tempo! Então, enquanto isso, eu vou upando os meus pokémons! E o Charmander tá nível 15! Nada mal! Mais um nível e ele vira Charmeleon! Eu mal vejo a hora disso acontecer! Mas por hora, vamos apenas tentar... Passar por aquele labirinto enorme de pessoas ali! Que... Oh, céus! Ok! Vamos lá! Eu vou tentar passar por ele sem ser visto! Oxi! Não! 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 Tudo bem? Ele não me viu! Peguei uma super posta ali por cima! Eu vou tentar... Esperar ele virar! Ok! Posso vir! Vamos tomar cuidado! Ele tá olhando pra cá! Ok! Foi! Foi! Esse daí... Eu vou ter que passar longe dele! Calma aí! Deixa eu esperar o garoto virar! Essa é a minha chance! Vamos lá! Bem longe dele! Ah! Mas quando eu for... Ah não! Beleza! E agora deles ali, isso vai ser muito tricky! Vai ter que ser no meio deles! Ahn... Eu tenho que tentar! Eu acho que eu consigo! Tem que ser bem no meio deles! Tipo... Um pixel de distância entre cada um! Ahn... Isso vai ser difícil, mas... Quer riscar um petisco! Ahn... Consegui! Nossa! Eu não acredito! Talvez seja mais fácil do que eu tô pensando, mas... Eu considero isso um grande feito! Tá legal? Eu consegui o Metal também! Nunca usei esse item na minha vida desde que eu jogo Pokémon Rubi, mas... Não tem problema! Vamos seguir! Ah, droga! Tem mais um carinha aqui! Ah, oxa! Eu imaginei! Esse daqui ia ser muito difícil de desviar! Não tinha como! Não tinha por onde passar! Ele... Eu acho que ele é... Obrigatório! Se passar! Enfim! Não tem problema! É só um no meio de um milhão que eu consegui desviar! E ele tem um Magikarp! Tá ferrado, amigo! O que que... Essa batalha é obrigatória no final? Digo... Você vai me dar um... Um... Um HM do Surf depois no final? Eu adoraria que você me desse um Surf! Mas se eu não me engano... O Surf é só depois... Numa cidade bem lá embaixo! Eu tenho quase certeza que é! Então... Não tem por que eu aumentar as minhas esperanças aqui! Não é mesmo? Ele só tem Magikarp! Ele quer mostrar que ele tem pokémons... Fraquíssimos contra o meu Pikachu! Que tá muito fofinho agora com essa roupa, cara! Ah! Eu mal vejo a hora na verdade conseguir uma roupa de Gentleman pra ele! Que... Não sei se vocês já viram o Pikachu vestido com terno e gravata! Mas é a coisa mais fofa do mundo! Bom! Derrotamos esse Crab! Derrotamos o treinador! E agora? Podemos seguir? Diz que sim! O Monkey... Eu tô com o Monkey equipado! Eu nem sabia disso! Tá legal! Será que eu posso ir agora? Obrigado! Finalmente chegamos aqui no... Lugar nenhum! Uh! Tem uma treinadora ali! Eu tenho que falar com ela depois! Pera! Tem um caminho pra cá! Eu quero ver o que isso vai dar! Geralmente os caminhos assim sempre te levam pra um item ou sei lá... Uma pokebola! Eu espero que me leve pra alguma coisa melhor ainda! Porque... Minha nossa! Esse caminho é enorme! Minha boa tá andando pra um lugar que me dê algum item! Charmander? É um item bom? Charmander encontrou alguma coisa nas plantas? Uma Raspberry! Uma Silver Raspberry! Nada mal! Boa, amigão! Enfim! Mas o que é que tem aqui no fundo? Nossa! Deve ser... Tipo... Eu não sei! Tem uma hora que saia de uma super pocha? No mínimo... Seria muito... Pera aqui! Não! Não! Tudo bem! Depois de uma longa caminhada de volta... Eu posso entrar nessa maldita casa! Oi! What? O que é que tem aqui? O lugar é esse, cara? Pera! Mika! 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 Cache, você encontrou alguma coisa? What? Espera, o que é que... É um... Uou! O que é que o Nidorino tá fazendo aqui? Ahn... What? Ele faz... Oh, esse é o Pokémon do... Que o Jimmy tava falando Eu sou o Pokémon, não, digo Eu sou o Bill Chame-me de Bill Eu sou um Pokémon fanático Quê? Quê? What? Ei, qual é desse olhar de narcista? Eu não tô brincando com você, parceiro Eu acabei me filmando em um experimento E me combinei com um Pokémon Ahn... Isso faz mais sentido Então, o que acha de me ajudar aqui? Claro Não tem problema Eu queria muito ver o que aconteceria se eu dissesse não, mas... Eu vou entrar nesse transportador Então você vai acelerar as partículas do sistema ali Você pode usar isso Pode fazer isso usando esse computador, bem aqui Pode fazer isso por mim, certo? Não me deixe esperando Eu estou contando com você, parceiro Ahn... Tá bom O que é que eu faço? Eu acesso esse computador e... Qual é a cena do Facebook? Digo Oh! Eu deveria entrar, então Não... Não... Não bagunça as coisas aí, tá legal? Pode deixar Eu acho que eu consigo me virar É só um acelerador de moléculas O que é que uma criança não conseguiria fazer? Oh Você era um cara... Muito obrigado, eu devo essa a você. Ei, você tem a sua caixa de pokémons bem aí na sua bolsa? Bom trabalho. Se você capturar pokémons demais, você pode sempre enviá-los para o professor Carvalho. Eu tenho certeza que ele vai ficar agradecido. Ah, olha só para mim. Eu esqueci de minha cabeça se ela não estivesse presa. Eu deveria estar agradecendo a você também. Você me salvou, afinal. Ah, aqui. Talvez isso sirva como agradecimento. Ah, SS Tickets. Passagem para... Esse é o cruzeiro de SSN. E ele vai sair na cidade de Vermilha. Eles me convidaram para uma festa lá, mas eu não suporto todo aquele luxo. Por que você não vai no meu lugar? Tem alguns tickets aqui sobrando, então... Você pode acabar se divertindo com um amigo ou coisa do tipo. Que amigo, cara? Eu estou sozinho nessa. Eu não sei você, mas... Se você não quiser ir, tudo bem. Eu vou sozinho, eu acho. Não, mas antes eu vou querer... Não, eu não vou falar com ela agora. Eu tenho que falar com ela depois, porque eu quero o TM que ela vai me oferecer. Mas por ora... O que eu tenho que fazer mesmo? Ah, tá. Na cidade de Vermilha. Eu tinha me esquecido da cidade que era o cruzeiro que ia sair. Tá. Eu tenho que ir para Vermilha City. Onde raios fica essa cidade? Eu não sei. Nós vamos descobrir agora, olhando no mapa. Se eu souber usar esse mapa, porque sinceramente... Não parece muito difícil, mas eu queria muito poder teleportar com ele. É... Ok, vamos lá. Aqui é a rota 4. Aqui é onde a gente está começando. A gente não passou por Vermilha City, então é uma cidade nova ainda. Onde ela fica? Sapphire Zona... Rock Tunnel... Não... Os quadrados são cidades. Lavender Town... Saffron City... Aceleram City... Onde fica Vermilha... What? Fica lá embaixo? Isso não parece um pouco longe? Ah... Tá bom, eu vou tentar. Agora que eu tenho esse caminho lindo aqui. Que me leva direto lá para baixo. Ai, eu descobri isso da pior maneira possível. Mas pelo menos já sabemos. Bom... Não vai levar muito tempo até chegarmos lá. Eu espero. Senão o jogo não teria me feito andar tudo isso antes. Mas... Ei... Eu tenho as melhores das intenções e... Ei... Me dá a minha pokebola de volta. Ah... O quê? É... Um squirrel, sim. Pera... Um squirrel roubou... Ah... Como que isso foi acontecer? Eu preciso ficar de olho nessa casa. Volte já aqui. Hum... É... Eu tinha me esquecido que squirrels eram ladrões ou sei lá, super malandros no anime. Eu me lembro disso, da gangue dos squirrels com aqueles óculos e tudo mais. Mas eu acho que eu tenho uma solução muito viável para manter as pessoas dessa casa seguras. Fica aí, tá legal? Cuida dessa casa enquanto eu for na minha jornada. Tá legal, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah... Bom... Deixa eu dar mais uma olhada aqui nesse mapa porque eu... Eu não sei se você já sabe, mas eu tenho um péssimo problema com memória. Então... Quanto que eu já andei até agora, nada praticamente. Eu tenho que ir até lá embaixo. Eu não sei por qual caminho eu vou pegar. Mas eu espero que esteja aberto para mim. Ah... Olha só... Eu não tenho tempo para perder com você, sério. Se você não quer ficar lá, então eu fico. E você vai... Vai lá para Verminion. E toma conta daquele cruzeiro, tá legal? Eu vou entrar aqui nessa casa. Vai para lá. Vai lá para o cruzeiro. Uou. What the fuck? Que... Que bagunça, cara. Nossa, vocês... O que que aconteceu aqui? Oh, já vi isso antes, Pikachu. Tenho certeza que você quer isso, né? Eu vou tentar pegar para você. Mas tem um buraco enorme na parede que... Parece que foi causado por um... Pokémon, talvez. É um mistério. Eu mandei tu ir para o cruzeiro, garoto. Tá legal, tô indo. Tchau. Ok, vamos ver o que que tem aqui. Ah, tudo escuro. Ok. Oh, é um membro da... What the fuck? Só que você... Tá olhando para a árvore. É realmente uma vista bem bonita, né? Né? Eu sei. Enfim. Vamos seguir aqui em frente e... Pera aí. O que que um membro da equipe Rocket está fazendo aqui no quintal? Ei, você. Parado aí. Esse não é o seu quintal. Ah, que? Eu? Eu sou inocente. Você não acredita em mim? Então eu vou te mostrar numa batalha Pokémon provando que eu sou inocente. Cara, qual o problema desses animes que literalmente resolvem tudo... Tudo no... Na batalha que consiste no universo deles. Seja Beyblade, Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon. Eles sempre resolvem tudo. Nisso. Um ladrão roubou o banco? Vamos decidir se ele é mesmo culpado numa batalha de Pokémon. Tudo bem. Não tem problema. Hatchgate. Você não é... Sequer um desafio pra mim. Sério. Oh, shit. Embora esse... Nossa, esse tendo dado bastante dano, mas... Um Turner Shock. Deve ser mais do que um sucente pra acabar com você. E botar você de volta atrás das grades. Carinha da equipe Rocket. Não que isso resolva o problema. Porque no fim das contas tem um bilhão de vocês por aí. Então... É. Não faz a menor diferença. Bom. Conseguimos o paro Geodude. Nada mal. Eu me pergunto em que nível que ele vai evoluir. E ele acabou de nos dar literalmente 420 de dinheiro. Isso não pode ter coincidência. Ah, ok. Eu vou devolver o TM que eu roubei. Ele roubou o Dig. Ok, tá. Faz sentido ele ter cavado essa... Esse buraco enorme na parede. Mas ele tá fugindo agora. Literalmente, na cidade onde... É sério. A policial estava bem ali na porta. Ela não poderia ter entrado e feito isso que eu fiz. Pra prender aquele cara. Enfim. Vamos devolver esse TM, né? Por que não? Eu acho que se ele roubou, deve pertencer a sua família. Ah... É. Oh, você quer devolver o TM? Muito obrigado. Mas pode ficar com ele. Eu decidi levar um tempo até treinar o meu Diglett. E ele aprender o Zig do jeito dele. Ah. Valeu, cara. Isso é bem legal da sua parte. Não é como se o jogo quisesse que você tivesse o Zig dessa forma. Então... Ah, pera aí. Na verdade... Eu tinha prometido uma coisa pro Pikachu. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa Raspberry e dar pra ele. Não? De jeito nenhum. Ah. Oh, well. Tudo bem. Vai ficar pra próxima, Pikachu. Eu te dou uma no final do episódio, como sempre. Se eu me lembrar. Então... O que que tem pra fazer por aqui? Isso daqui vai me levar pra... Oh, eu não tenho cuts ainda. Tá legal? Então vamos por aqui. Pra onde que isso daqui vai me levar, gente? Ahn... Voltorb vem ali. Ok. Tem dois caminhos. Eu vou pegar esse daqui. Também manda pra baixo, então. Pera aí. Se esse daqui é a Rota 5... O que que tem aqui do lado? Tem uma Pokébola. Nossa. Ainda bem que eu chequei isso. Eu sabia desde o início. Eu só... Tava fingindo que eu não sabia pra poder enganar vocês. O que que eu tô falando? Rota 5. Deve tá perto do nosso objetivo em Vermilion City. Assim, eu espero. Já que estamos indo pra baixo. É o... É o de se esperar. Bom. Tem uma casinha ali. Vamos analisando todo o lugar. Enquanto eu falo, óbvio. Mas... O Jimmy? What the hell? O que que ele tá fazendo ali? Ahn... Eu já vejo isso. Deixa eu entrar na sua casa e ver... O que que... Do que que ela se trata? Oh, pera. Eu acho que já até sei. Ah, eu sou aqui. Cuida dos pokémons e... Não, ela só quer tirar a nossa grana pra treinar nossos pokémons por nós. Não é como se nós não pudéssemos fazer isso de uma forma muito mais eficiente. Sério, essa casa é inútil. É pra jogadores completamente casuais. Muito mais casuais do que eu. Vou ser bem sincero, mas... Parada aí, meu rapaz. Você... Eu tenho que levar meu... Meu treinamento a sério? E... Mas só que eu tô com sede. Ah, eu gostaria de beber um chá. Ahn... Peraí, criança. Eu sinto muito, mas você não pode passar. Eu acho que traduzi alguma parte errada, mas ele realmente queria achar. E não nos deixou passar. Ou seja, se eu encontrar um chá pra ele, ele com certeza me deixa passar. É assim que funciona a propina, meus amigos. É... Não faço isso, mas... Ahn... Ei, Tails. Esse é o nome do seu canal, não é? Parece que não podemos passar pelo portão bem ali. Mas a passagem subterrânea deve nos levar para a cidade de Vermilion. É um pouco escuro e assustador, mas... Aquilo ali no fundo é um abra... U... Holy shit! Jimmy! Fecha logo essa matrata e fala logo que você quer pra capturar ele, hã? Peraí um segundo aí, Tails. Ai, meu Deus do céu. Que? Que isso? What the hell? Eu queria saber o que era isso brilhando no seu cabelo. What? Ele me deu um revive... Uh... What the hell? Os revives podem ser usados nos pokémons que estão derrotados em batalha. Eu tenho alguns aqui extras também, então... Por que não fica com alguns dos meus? Ah, valeu, cara. Você definitivamente não é um vilão. Não é o meu inimigo de jeito nenhum, mas... Talvez isso possa te ajudar a derrotar o próximo ginásio. Hã? Isso são ingressos para o cruzeiro SS que você tem aí. Aqui, toma um. É, eu tinha um extra, então. Todo seu, Jamie. Ei, tá falando sério? Eu posso ficar com ele? Você sabe que eu vou, não é? Então, hã... Hoje você conseguiu isso? Hã? O quê? Você conseguiu isso naquele pokémon falante? Ah, o quê? Ah, era uma pessoa no fim das contas? Hã? Hã? É bom ouvir isso. Hã? É, hã... Hã? Esqueça toda aquela coisa, tá legal? Eu acho que... Eu... É melhor eu indo na frente, então. Te vejo lá. Tchau. Vai logo, porque eu tenho que ver qual é daquele... Abra bem ali. Como é que eu pego ele? Minha nossa, tem um Abra... Muita, muita, muita sorte. Tem um Jigglypuff aqui, Tupi! Tomara que isso não resete a área e o Pico abre. Eu acho que não é assim que funciona, mas... Vamos pegar esse Jigglypuff... Esse Jigglypuff... Por favor, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Um, dois, três e... Boa! Ok! Pegamos o Jigglypuff. Agora temos um Abra e um Growlite para pegarmos. Minha nossa, esse vai ser o episódio mais surturo da minha vida, cara. Um Abra. É sério. Eu nunca consegui pegar um Abra antes. E nenhuma das vezes que eu joguei, eu sempre soube da sua dificuldade de pegar. Talvez aqui seja um pouco diferente, mas... Meu Deus, eu quero muito pegar um... Não, eu não quero um Ratatai! Eu quero um porcaria de um Abra! Corre, corre. Por favor, não me diz que ele vai despawnar. Por favor, por favor, por favor. Eu tenho que ser rápido. Ok, ele tá bem ali. E tem um Growlite ali também. Peguei o Abra, ok. Quer dizer, não peguei, mas eu já tô embatado com ele. O que aumenta muito minha chance de pegar se eu conseguir ser bom com ele e não escapar. Ô, droga, ele fica se movendo. Tá legal. Eu vou ter que dar uma Raspberry pra ele. E eu vou usar uma Great Ball. Não tem porquê eu não fazer isso. Vamos lá, bag. Great Ball. Esse vai ser o meu melhor lance. Ele tá com o círculo verde, então deve ser fácil pegar ele. Só preciso fazer uma bola. Não foi Great, não foi Nice, nem Excellent. Então, por favor, diz que ele vai entrar. Boa! Nossa, ele tava com o círculo verde. Significava que ia ser fácil pegar ele. Eu não acredito. Eu tenho o Abra pela primeira vez na vida. Eu não vou deixar você escapar, amiguinho. Nunca. Nunca mais. Eu vou te transformar num cadabra. E num Abra Cadabra no final. E num Alakazan. E num show de mágica inteiro, se você quiser. Cadê ele? Cadê ele? Eu tenho que colocar ele aqui pra evoluir. Aqui. Eu tenho que colocar ele logo pra evoluir. Ele tá nível 15. Ele já já vai evoluir. Ahn... Monkey... Monkey, tchau. Eu não vou usar você. Beleza, ele tá aqui. Eu quero muito ter um Abra Cadabra logo no final. Porque... Nossa, eu adoro esse Pokémon. Um Rollite agora. Não é... Não é o meu Pokémon preferido, mas... Eu quero completar o Pokédex, como eu já disse. Então... Excellent com uma Great Ball. Perfeito. É bom você vir para o meu lado, amigão. Yes! Boa! Eu tô comemorando o TP do Rollite, mas eu ainda tô super feliz. E é como se eu não estivesse comemorando o meu Abrazinho aqui. Cara, que legal. Uh! Charmander tá nível 16. Vocês sabem o que isso significa, não é? Primeiro vamos... Vamos esquecer de trocar essa habilidade. E agora, senhoras e senhores... Chegou a hora do Charmander virar ninguém mais, ninguém menos. E que o Pokémon super feio, na minha opinião, é super desnecessário. É uma evolução chata, porque você sabe que o que vem por aí é bem mais legal. Mas aí está Charmeleon para vocês. Ou melhor, o pré... O pré Charizard. Porque sério... Charmeleon é tão... É... É tão meh. Quando você sabe que o que vem depois dele é um Charizard. Um fucking Charizard. Então... Os estátuas de Charmeleon dele meio que são completamente apagadas pelo seu... Pela sua evolução. É como uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Sendo que uma delas é super mais... Sabe? Super mais bem... Bem patenteada? Eu não sei qual... É... Uma é super bem reconhecida, cheia de habilidades super essenciais e especiales, na verdade. Oi, Faustão! Tudo bem, cara? Ô, louco, meu! Quando os meus pokémons estão no meu ombro, eu vou deixar a cauda deles aqui. Eu não entendi nada disso aí, meu! Valeu. Tchau. Eu acho que se eu façam ver se a cauda do meu Charmeleon... Ele ia dizer que estava pegando fogo, mas... Um item! E essa deveria ser uma ótima maneira de mudar de assunto quando você fica sem o que falar, mas... É... Tem um túnel enorme aqui, olha só que assunto demais para se tratar no vídeo. Uh! Outro item! Essa é uma hora perfeita para mudarmos de assunto novamente, não é? Será que esse túnel nunca vai acabar? Oh! Parece que acabou. Olá, madame! O que você faz aqui do lado de fora do túnel? A luz ali não é muito boa. As pessoas acabam deixando cair alguns itens. Eu percebi. Tudo bem. Estamos em Vermilion? Me diz que eu estou em Vermilion. Por favor, diz que eu estou em Vermilion. Rota 6. Onde está a Vermilion? Quanto tempo até eu chegar lá? Mapa? Uh! Ok! Eu estou bem perto. Eu só tenho que vencer mais um pouquinho. E eu já devo estar lá. Vamos lá! Você consegue, T-A-Eus? Você consegue! Uh... Eu queria estar chegando mesmo era no Safari, mas eu acho que eu só consigo chegar no Safari depois de, sei lá, cinco ginásios. Eu acho que é isso. Uh... Tem o que por aqui que eu posso me preocupar? Nada. Tem alguns Grow Lights. Tem um item. Super Potions. Nada mal. Eu vou sempre aceitar Super Potions. Uh... Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Eu estou realmente só procurando... Ai, não. Velho! Eu não estou com o tempo. Sinceramente, você se veste bem, mas hoje não vai dar. Ok. Uh... Eu já lutei contra dois carinhas. Eu não quero ter que lutar contra um terceiro, mas... Ai, que saco! Está legal. Parece que eu não tenho escolha. Ele está literalmente na entrada. Para o Lass Hill... Eu nunca vou usar isso. Tudo bem. Oh! Oh, wait! São... São dois? Hum! Ok, calma. Eu me pergunto o que acontece se eu entrar numa batalha dupla com ela. Eu acho que vamos descobrir isso agora. Será que ela vai entrar junto comigo? Oh, wait! Oh! Droga! É... A outra literalmente não me viu. Que droga! Por que ela não me viu? Será que é porque essa garota estava na minha frente? O nome dela vai ser... Ah... Mary? Vai ser Mary o nome dela. Eu não sei porquê. Vai ser Mary. É... Já que vocês não deram... Nenhuma sugestão... Vocês deram, mas... Digo... Parece que não foi muito... Falando sério, sabe? Eu sei lá. Enfim... Mary! É... Você não... Por algum motivo... Eu acho que você entrou na frente daquela garota... Da outra garota lá... A inimiga. Ela não me viu... E não quis entrar em combate duplo comigo. Eu não sei se eu quebrei o sistema fazendo isso, mas... Eu acho que foi o que aconteceu. Era... Pra ter uma batalha dupla. Era o que fazia sentido, pelo menos? Eu não sei, mas... Bom... Temos um jeito nesse carinha. Podemos ir embora agora. Me dá o seu dinheiro, cara. E me deixa passar. Júlio 2, vou pro nível 13. Eu me pergunto em que nível que ele vai upar. Evolui, na verdade. Era o que eu queria. Uh! Duas Great Balls? Muito obrigado, velho! Eu não vou reclamar. E é... Parece que ela estando ali na linha da outra treinadora... Fez a treinadora não me ver. Eu sei lá, mas... Chegamos em Vermilhanceiro e Filó, mas... Oh, wait. O que que a policial... Tá... O que que ela faz com... Eu não sei. Parece que isso vai ser um mistério. Para descobrirmos no próximo episódio. Então... Muito obrigado por ter assistido até aqui esse episódio de Pokémon Let's Go Pikachu. Eu sou muito grato pelo apoio de vocês nessa série. Eu espero poder contar com a divulgação desse episódio também. Para os seus amigos. Isso seria muito bom. E ajudaria bastante o decorrer da série. E o Pikachu ficaria feliz. Então, é... Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês... No próximo episódio de Pokémon Let's Go Pikachu!